Fala galera, beleza? Isaías Alves e hoje eu vou contar a rica história dos fornos abandonados de Papanduva da Serra. Quem não é inscrito no canal que se inscreva imediatamente, deixa o like nesse vídeo, comente sobre a história que eu vou contar para vocês sobre o abandono dos fornos, que vocês acham que é uma história verídica ou se vocês acham que é apenas um conto. Beleza galera? Espero com a colaboração de todos aí, MI Ecotrilhas e Ecoturismo para você que é seguidor do nosso canal. Um abraço a todos, segue o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá galera, beleza? Estamos aqui nos fornos abandonados de Papanduva da Serra, em São José dos Pinhais, Cheio de inseto picando a gente. Essa área toda aqui, segundo os historiadores, segundo as pessoas que contam sobre esse lugar, eram fornos de carvoaria, uma antiga carvoaria aqui da região. Mas existe uma lenda aqui, que é a lenda da Bruxa de Papanduva, isso começou em 1649. Neste povoado aqui, tinha uma moça muito bonita e diferente, pois os pais dela morreram num acidente de carro, então ela teve que ficar sozinha, né? Ela se virou sozinha com os animais e tal. E o pessoal estranhava muito, né? O espanto da população da região aqui na época era mais pelos trajes dela, né? Só que com o passar dos anos, se desenvolveu muito conhecimento em ervas, né? Então ela ficou conhecida como a curandeira da região. Nessa época, a curanderia era algo comum, né? Inclusive a minha avó, minha avó que não é muito tempo atrás, ela era benzedeira lá na minha terra, né? Mas assim, num certo tempo começou a morrer o gado da região, né? Os gados adoeciam, morriam, as plantas secavam. Inclusive uma criança, né? Que adoeceu e morreu na época de meningite, né? Era algo não detectável, né? Para as pessoas da região. Então colocaram a culpa nessa mulher, como bruxaria, né? E o que aconteceu, galera? Queimaram essa mulher. Um desses fornos aqui foi responsável pela queima dessa mulher. Só que ela foi queimada viva, né? Quando ela estava sendo queimada, ela não chorava. Ela simplesmente amaldiçoava o pessoal aqui da região, né? Um a um, ela ia amaldiçoando, que todo mundo ia morrer e tal. Cada lua de sangue que tivesse, alguém iria morrer. E coincidência ou não, né? Após a primeira lua, um colono apareceu afogado na cachoeira, onde a bruxa meditava. Na lua seguinte, um desses fornos aqui explodiu. A gente tem alguns aqui que está faltando um pedaço de cima, provavelmente seja por causa de uma explosão dessa e tal, né? E três pessoas morreram. Então na próxima lua, uma mulher morreu pisoteada por cavalos. E o marido que foi tentar socorrer, foi picado por uma cobra, né? E acabou morrendo também. E aos poucos, o pânico tomou conta dessa região aqui e todo mundo saiu, né? Todo mundo correu, né? E foram encontrar o tal do padre João da Veiga Coutinho, né? Dono de uma das fazendas aqui. Foi nessa fazenda que provavelmente junto com sua sede no ano de 1690, ocorreu a inauguração da Capela Bom Jesus dos Perdões, né? Então, é uma igreja importante aqui na região e tal. Então a lenda, galera, sobre esse lugar aqui é essa, né? É da bruxa, né? A lenda da bruxa que todos contam. E esses fornos foram abandonados justamente porque pela maldição que essa mulher, ao ser queimada, jogou no povoado, né? Inclusive, coincidência ou não, né? Todas as pessoas foram morrendo e acabaram abandonando. E hoje isso aqui é um ponto de visita de todas as pessoas que têm vontade de conhecer um pouco mais da história de São José dos Pinhais. Beleza, galera? Beleza, galera! O interessante desse forno é que tem uma árvore que nasceu nele. A raiz foi pelo... Deu a volta aí, né? Olha que interessante, ó. E saiu... Por cima! Bem interessante esse forno aqui. Beleza, galera. Tchau, tchau.